Vem de Mauá um bom exemplo de inclusão de jovens carentes. A companhia Quartum Crescente se tornou referência pelo trabalho artístico e sociocultural desenvolvido no Jardim Oratório, um bairro pobre da cidade. Em 26 anos, desde a fundação, muitos jovens usaram o espaço para aprender mais do fascinante mundo da música, da dança e até do cinema. O colaborador Donizete Souza mandou o vídeo aqui para o seu jornal. Acompanhe. Espaços firmes dão a pista. Aqui a oficina é de dança flamenca. O espaço de artes da companhia Quartum Crescente atende cerca de 3 mil pessoas. O objetivo é promover a criação e educação dos jovens por meio da arte. No espaço, o aluno tem aulas de teatro, circo, dança, balé e cinema. Além do aprendizado, muitos jovens encontraram na companhia um lar. Eu estou aqui na companhia há 10 anos, desde pequeno. Sou cobrado há 7 anos e 10 anos sou ator. E aqui é como se fosse minha casa, né?